E o barquinho não mudou O meu São Sebastião O marco de canavês O meu São Sebastião O meu São Sebastião Quando me lembro de ti Chora o meu coração E essa figura imortal Que só viu o homem da garreta E essa figura imortal Que só viu o homem da garreta E o meu São Sebastião Que só viu o homem da garreta E o meu São Sebastião O meu São Sebastião Que só viu o homem da garreta E o meu São Sebastião Que só viu o homem da garreta E o meu São Sebastião Que só viu o homem da garreta E o meu São Sebastião Que só viu o homem da garreta E o meu São Sebastião Obrigado.